O que é o Tiro Verde? Eu fiquei sabendo que tinha chegado vacina, aí procurei pelo Júlio. Ele ficou realmente aqui, todo mundo pensando, ele ficou isolado aqui em São Luís, passando muito mal, foi levado e graças a Deus é dengue, dengue hemorrágico. Não era coronavírus, não, tá? Não é não, corona não, é dengue hemorrágico aquilo deu. O que é o Tiro Verde? O Tiro Verde? O Tiro Verde?